Olha só, outra oportunidade legal. Começou hoje o período de inscrições do ProUni, o programa Universidade para Todos. E a PUC Goiás está acompanhando o calendário e preparada para fazer a matrícula dos futuros estudantes. Hora de se preparar para entrar para a universidade. A partir de hoje, 31 de janeiro, as inscrições para o ProUni já estão disponíveis. Para participar os candidatos, primeiro, devem fazer a inscrição pelo site www.mec.gov.br e isso até o dia 3 de fevereiro. No site, basta entrar na aba ProUni, entrar com o número de inscrição do Enem e a partir daí preencher os dados pessoais, endereços, contatos. Depois é só responder o questionário de informações socioeconômicas sobre o grupo familiar e por fim escolher o curso e a instituição. O resultado dos pré-selecionados em primeira chamada sai no dia 6 de fevereiro. Quem escolher a PUC Goiás deve comparecer na Secretaria-Geral para a entrega de documentos de 6 a 14 de fevereiro. Os candidatos sendo pré-selecionados para os cursos ofertados aqui na PUC Goiás, imediatamente devem comparecer aqui na coordenação de assuntos estudantis para a entrega da documentação. Quando eles vêm e agendam a entrevista e entregam os documentos, nós fazemos a verificação dos demais critérios relativos ao perfil socioeconômico. Estando confirmado o perfil e atendido os demais critérios, imediatamente eles já serão encaminhados para matrícula, porque nós temos também agora na próxima semana o início das aulas. Então os candidatos contemplados com a Bolsa do ProUni integral ou parcial aqui na PUC já terão início das aulas na próxima semana. A Priscila teve umas dificuldades no site por causa do congestionamento, mas ela está super empolgada. O curso que eu estou aprendendo é gastronomia, estou tentando fazer a inscrição no site, com um pouquinho de dificuldade porque o site está um pouquinho lento, mas estamos aí tentando fazer a inscrição do ProUni. E dando certo a inscrição aí, passar por todo o processo, se Deus quiser, semana que vem, não mais tardar na outra, começar as aulas. Em nome de Jesus, graças a Deus, vai dar tudo certo e boa sorte também para os outros que estão tentando fazer suas inscrições. É isso aí, boa sorte para todo mundo.